Angelina Jolie é uma das atrizes e modelos mais icônicas do mundo, ela começou sua carreira como modelo infantil e rapidamente se tornou uma sensação global. Ao longo de sua carreira, Jolie passou por uma transformação visual dramática. Ela começou como uma jovem loira inocente, mas ao longo dos anos ela experimentou uma variedade de estilos. Neste vídeo vamos explorar a incrível jornada de Angelina Jolie ao longo das décadas. Acompanharemos sua evolução física ao longo do tempo, destacando momentos marcantes de sua carreira e vida pessoal. Vamos conferir como ela mudou desde quando era criança até o ano atual. Acompanharemos sua evolução! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, gostou do vídeo? Então junte-se a nós, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe sua opinião. Aproveite e continue conosco escolhendo um dos vídeos na tela final. Até breve. Tchau. 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 Tchau.